Vambora que bora filme do meu canal, se inscreve, deixa o like aí, se bora Graça uma bacana aqui, ó Acho que é Tiger, né Vambora aí, se inscreve, deixa o like, tá bonito Vambora, mas eu digo Ele matou o vlog Maroto, hein Ops, tem que dar um fácil, né Ops, tem que dar um fácil, né Tem que dar um fácil Ah porra, não tem muito fácil de jogar Muito fácil de jogar Ó Eu quero estar aqui entrei na vida da grave Muito fácil de jogar ? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.